Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o sistema de assistência à condução que o Volkswagen Nivus tem. No caso do Volkswagen Nivus ele está totalmente baseado num radar eletromagnético, que vai aí na frente e atrás do símbolo da Volkswagen. Existem diferentes tipos de sistemas de assistência à condução. Você tem sistemas que são baseados somente em câmera no para-brisa, esse aqui que é o caso somente radar e outros sistemas que tem câmera mais radar. Mas no Volkswagen Nivus a gente tem o radar e com isso a gente consegue ter várias funções. Vamos entender todas elas. E como funciona esse radar? Só a título de comparação. Aqui na frente do para-choque você tem esses sensores aqui que são aqueles utilizados para estacionamento. Esse sensor utiliza um princípio de ultrassom. Ele manda um som numa frequência muito alta, esse som reflete no obstáculo e volta para cá e ele consegue medir a distância. Só que esse tipo de sensor tem um alcance bastante curto. São pouquinhos metros que ele consegue identificar. O radar eletromagnético é bem diferente. Para começar ele emite ondas eletromagnéticas e aí ele tem um alcance muito maior. Então um radar eletromagnético como esse consegue medir até 100 metros de distância à frente do carro. Claro, muda de radar para radar, mas mais ou menos a gente pode dizer que esse alcance é bastante factível. E aí ele manda ondas eletromagnéticas, essas ondas refletem o obstáculo e voltam para cá. Então com essas informações o carro consegue fazer várias coisas. Primeira função desse radar é o alerta de colisão frontal. Ele está sempre medindo o que está à frente do carro. Imagine, você está na estrada e tem um veículo à sua frente com velocidade muito menor que a sua. À medida que você se aproxima desse veículo, o radar percebe que você está com velocidade muito maior. E aí ele emite um alerta sonoro e também indicação no painel. Ele também funciona no caso de você estar com o seu veículo em movimento e ter um veículo parado à sua frente. Ele também vai conseguir emitir esse alerta. Além do alerta, ele existe a função de frenagem automática de emergência. Para isso, o radar precisa se comunicar com o programa de estabilidade e até mesmo o sistema de freios do carro. Quando ele percebe a iminência de uma colisão, ele aciona os freios. E aí existem duas situações. Se você está em baixa velocidade, o sistema de freios é capaz de frear a ponto de evitar a colisão. Mas, por exemplo, você está com uma velocidade maior e tem um carro parado à sua frente. O radar vai identificar a situação, porém, o acionamento dos freios, por conta da velocidade maior, não será suficiente para fazer a parada total do carro. Nesse caso, haverá colisão, porém, ela será mitigada. Em vez de você bater em uma velocidade maior, causando mais danos, você vai bater, porém, em uma velocidade menor, causando menos danos. A mesma coisa acontece na estrada. Então, você tem um carro à sua frente, a 100 por hora, você está a 120, o radar vai atuar, o sistema de freios vai conseguir conter aí a colisão. Ah, mas o carro está a 100 por hora, você está a 150 atrás, o sistema de freios vai atuar, mas ele não vai conseguir parar o carro. De toda forma, o sistema sempre atua para evitar ou mitigar essa colisão. A terceira função é o ACC, Adaptive Cruise Control ou Controle de Cruzeiro Adaptativo. A gente já conhece bastante o controle de cruzeiro, que muita gente chama erroneamente de piloto automático, que é aquele que quando você vai para a estrada, você programa uma velocidade e o carro se mantém nessa velocidade. Aqui nós estamos um passo acima disso, porque com a informação do radar, você consegue programar uma velocidade. E esse radar está sempre medindo a distância em relação ao veículo da frente. Imagine você andando a 120 por hora e, de repente, tem um carro na sua frente a 100. O radar vai informar o sistema e vai dizer assim, reduz a velocidade para você ficar na distância que o motorista escolheu em relação ao carro da frente. Então o carro da frente pode ficar diminuindo ou acelerando para 80, 70, 90, 100. O que vai acontecer? O seu carro automaticamente vai acompanhar essas acelerações e desacelerações, mantendo a distância que você escolheu. No momento que esse carro da frente passar do 120 ou sair da sua frente, o seu veículo vai acelerar até a velocidade que você programou, no caso 120 por hora. Então aí nós temos uma função de conforto do ACC, que em longas viagens, em estradas mais retas, faz uma tremenda diferença. Mitos e verdades aqui sobre o sistema de radar do carro. Isso é uma dúvida frequente de vários internautas aí no nosso canal. Devo ou não usar o ACC numa condição de baixa visibilidade? A primeira coisa que você tem que entender é qual situação de baixa visibilidade. Vou começar com a situação de neblina. E eu digo para você, deve sim usar o ACC na situação de neblina. Mas aí tem uma condição importante. Você está numa situação de neblina que você não está conseguindo enxergar praticamente nada na frente do carro. A neblina é uma condensação que você tem no ambiente, que obviamente atrapalha a visão. Mas ela não chega necessariamente a atrapalhar as ondas do radar. Então o que você faz? Você está numa situação de neblina? Claro, você vai reduzir a velocidade do carro. Liga o ACC, usa a distância maior possível em relação ao veículo da frente e vai dirigindo sempre prestando atenção na via usando o ACC. Por quê? Nessa situação o radar vai conseguir enxergar onde você não está enxergando. Então se tiver um carro lá longe com uma velocidade um pouco mais baixa, as ondas eletromagnéticas do radar vão sim conseguir enxergar aquele carro antes de você reduzindo a velocidade do seu veículo. E aí nesse caso o sistema pode até mesmo ajudar a prevenir um acidente. Mas em condição de neblina você tem que usar sempre a distância maior. Para quê? Para que o tempo de reação na eventualidade de você ter que intervir seja mais eficiente. E se a situação for de chuva? Nesse caso depende da quantidade de chuva. Se é uma chuva pouca ou moderada, com não tanta quantidade de água, você também pode usar o ACC. Lembrando, usar a distância maior em relação ao carro da frente e colocar a velocidade do veículo moderada de acordo com a condição de uso e na pista para ter segurança. Mais uma vez o radar vai conseguir te ajudar a tentar enxergar carros que você não está vendo. Mas se a chuva for muito forte, a quantidade de água for muito grande, aí isso pode interferir na leitura do radar. Pode interferir inclusive nas ondas eletromagnéticas. Nesse caso, o carro vai te dar um aviso dizendo que o sistema está temporariamente indisponível. Não é um defeito do radar. É só uma condição que ele não consegue fazer a leitura. Quando a chuva melhorar, ele volta a funcionar. Mas de toda forma, se você puder sempre usar o ACC como um auxílio adicional à sua tensão de condução nessas situações de baixa velocidade, vale sempre a pena. A assistência à condução aqui no Volkswagen Nibus pode ser configurada. Além da tela dedicada que a gente tem à frente do motorista e o botão de atalho para você escolher a função de ACC e limitador de velocidade e até mesmo a função do front assist, pela tela da central multimídia, no botãozinho de engrenagem, menu carro, rolando a tela para baixo, até sistemas de assistência, aí você vai ter. Se você quer ou não o detetor de fadiga ativo. O próximo item é relacionado ao controle de cruzeiro, ou seja, o ACC. Então você pode dizer se você quer que o ACC responda de uma maneira mais econômica, então ele vai acelerar e desacelerar o carro de forma mais lenta. Se você quer de forma confortável, maneira normal ou até mesmo esporte. Isso não tem nada a ver com o modo de condução. Isso é como o ACC vai responder. Também tem uma opção aqui que você pode deixar a última distância selecionada, que você selecionou aqui no painel, né? Então você fez aqui a escolha da distância, ele vai memorizar essa distância. Ou então você deixa pré-definida a distância que você quer, desde muito perto até muito longe. Se você deixar a pré-definida, toda vez que você ligar o ACC, vai ser a programação que já está na central multimídia. Ou então a última selecionada que você deixou aqui. Outro item é assistência frontal, o aviso de colisão frontal. Bom, primeiro a gente tem que saber se ele está ligado. Usando o botão aqui do volante, você tem aqui essa informação aqui, front assist. Se você vai deixar ele ligado ou ele desligado, tá pessoal? Então você vai fazer isso aqui pelo volante, utilizando aqui os atalhos. Com ele ligado aqui, aí você pode dizer aqui, ó. Se você quer o sistema ativo ou não, então se você desligar aqui, é a mesma coisa que desligar no painel. E se você quer o aviso de uma forma mais antecipada ou tardia, esse aviso não é a sensibilidade de frenagem. A sensibilidade de frenagem não muda. O que muda aqui é o alerta aqui no painel. Eu sempre prefiro deixar de modo antecipado, porque qualquer coisa que ele perceber, ele já vai te avisar. Recomendo que vocês façam o mesmo. Além disso, você também tem aqui o exibir aviso de distância. Se você quer ou não que ele indique quando você está muito perto de um carro que vai à sua frente. Mas aí já vai uma dica, né? O pessoal confunde isso com o ACC. Mesmo que eu desligue o ACC, apertando esse botão aqui no volante, tendo a informação ACC desligado aqui no painel, o ACC não vai estar funcionando. Mas o assistência frontal, que é esse alerta de colisão, se ele estiver ativo, ele vai funcionar independente do ACC estar desligado. Vou testar primeiro aqui o alerta de colisão frontal. Ele está na situação mais sensível. Vamos ver como é que ele se comporta. Tem caminhões aqui à minha frente. Vamos acelerar. Vamos ver se ele consegue identificar. Vamos lá. Olha só. Olha aí. Você viu que ele deu um alerta bem legal aqui, bem alto. E pré-condicionou os freios, com o objetivo de tentar mitigar essa colisão. Então, claro, chamou a atenção do motorista e, dessa forma, preveniu o acidente. Também temos aqui o aviso de distância, mostrando que eu estou muito próximo do veículo à minha frente. A indicação está aqui embaixo no painel, nesse pontinho aqui. Então, ele usando o radar mesmo, com o ACC desligado, ele consegue perceber que eu estou muito perto. Se eu me afastar do veículo que vai à minha frente, o que ele faz? Ele vai desligar aqui o alerta. Se eu voltar a dirigir próximo do veículo da frente, claro, ele leva um tempinho para identificar que você está dirigindo próximo. Eu já estou próximo. Vamos ver quanto tempo que ele leva aqui para fazer o alerta aqui no painel. Já deu o alerta de novo. Então, é um dispositivo que acaba chamando a atenção do motorista, também para prevenir acidente. Para usar o ACC aqui, você vai apertar o botão aqui no volante para ligar. Na tela dedicada, você consegue ver que ele já ativou o sistema do ACC. Só que aí você tem que programar. Então, eu vou setar a velocidade. Ele já colocou aqui a velocidade que eu programei, 91 por hora. Porém, tem um caminhão na minha frente, andando a menos que 91. Então, ele já reduziu a velocidade. Aí, eu posso escolher essa distância. Se eu colocar uma distância mais próxima, ele vai até acelerar o carro um pouquinho para chegar na distância que eu escolhi. Ou, se eu colocar na distância mais longa, aí ele vai frear o carro até o carro chegar na distância que eu escolhi. E aí, vai manter a velocidade. Quando eu não tenho nada à minha frente, vou mudar de faixa. Olha só, não tem caminhão, tem um veículo lá na frente. Aí, ele vai até a velocidade que eu programei, que é 91. Só que essa rodovia aqui, ó, velocidade é de 120. E o caminhão que estava na faixa da direita, agora veio para a faixa da esquerda. Então, ele vai frear o carro mais uma vez para ficar na distância que eu escolhi. Quando o caminhão sair da frente, aí, ele vai acelerar automaticamente até o 120. Lembrando, né, que também depende de como está configurado lá na tela da central multimídia, a resposta do ACC. Se você quer de forma mais econômica, confortável, normal ou esportiva. E isso independe do câmbio aqui estar ou não na posição S. Agora, chegou na velocidade, ele vai manter a velocidade até que outro veículo entre na minha frente. O controle de cruzeiro adaptativo do Volkswagen Nivus, quando acionado, ele não ultrapassa os carros pela direita. Mesmo o caminho à minha frente estando livre, eu tenho um carro do lado esquerdo que está andando em uma velocidade mais baixa, olha só. Então, ele vai respeitar a velocidade do carro e vai manter a distância que você escolheu, mesmo que você tenha a possibilidade de desenvolver mais velocidade na pista. Ele só vai fazer a ultrapassagem quando você fizer pelo lado esquerdo. Então, ele não ultrapassa pela direita, respeitando aí as leis de trânsito. Outro recurso muito legal do Volkswagen Nivus é o assistente de frenagem e manobra, mas ele tem que estar ativo. Você vem aqui na multimídia, aperta a engrenagem, clica em carro, rola a tela até a função estacionamento e manobras e rola até aqui embaixo. Frenagem de manobra e verifica se está clicado. Com isso, utilizando os sensores ultrassônicos do para-choque dianteiro e para-choque traseiro, quando você estiver fazendo uma manobra, esses sensores vão te avisar com um sonoro. Porém, se você não perceber ainda assim que o obstáculo está muito próximo, ele vai acionar o sistema de freio para evitar ou mitigar uma possível colisão em baixa velocidade. Agora vamos demonstrar aqui o assistente de frenagem e manobra. Lá atrás do carro tem um cone. Primeiro, eu vou dar ré com uma velocidade bem controlada. Não vou deixar o carro correr muito aqui na velocidade, não. Olha lá. Esse barulho que vocês escutaram, inclusive com a indicação ali no painel, foi o sistema atuando, evitando assim a colisão. Agora uma situação onde o sistema faz a mitigação. O carro até chega a encostar, mas ele bate com menos força. Vamos ver? Vou deixar o carro ir com um pouquinho mais de velocidade em relação ao cone. Olha lá. O carro bateu no cone, mas certamente com muito menos força que bateria se não tivesse o sistema. É claro que esse sistema ajuda bastante, mas a gente tem que observar algumas limitações que ele tem. Se você estiver muito devagar, o carro vai entender que você está no controle da situação e ele não vai atuar. Da mesma forma que se você estiver em uma velocidade um pouquinho mais alta, aí não dá nem tempo do sensor ultrassônico perceber o obstáculo. Então tem uma faixa de velocidade que ele funciona de forma adequada. Saindo dessa faixa, o sistema não funciona. E aí, o que você achou aqui dos assistentes do Volkswagen Nivus? Tanto para usar na estrada, quanto em manobras de baixa velocidade. Deixe o seu comentário aí no vídeo para a gente. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo o Comprecar. Acesse comprecar.com.br Comprecar. Comprecar.